Sr. Presidente, inicio cumprimentando o eminente relator e a toda a corte o debate desta tarde foi muito proveitoso e bastante profundo e bastante ligado à realidade. Realidade essa que no julgamento do habeas corpus 106.212, eu proferi um voto no qual eu iniciei lembrando das ordenações filipinas que vigoraram em matéria penal até 1830, quando da edição do Código Penal do Império. E dizia um dispositivo das ordenações o seguinte, achando o homem casado, sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela como o adulto. A evolução civilizatória da posição da mulher, ela aconteceu ao longo de todo o século XIX, século XX principalmente. E a Constituição brasileira, ela tem um ponto sim específico, que vai além do princípio mais amplo da dignidade, que é o já referido aqui nos votos proferidos e especialmente no voto eminente relator, o parágrafo oitavo do artigo 226. O parágrafo oitavo do artigo 226 estabelece que o Estado tem a obrigação e o dever de coibir a violência no seio familiar e criar mecanismos para tanto. Naquela oportunidade do julgamento do HC, eu também lembrei a violência contra a criança. E naquele momento eu me referi a que o mais cruel criminoso, o mais vil bandido que se possa pensar, se confessar um crime sob tortura, nós iremos aqui anular essa confissão. E o mais vil bandido que não tiver um advogado de defesa, ministra Rosa, terá direito a um defensor público para defendê-lo. Quem defende a mulher e a criança dentro do seio familiar, dentro da casa? Não há ali defensor dativo, ali não há um advogado a ser nomeado. Então, manter a exigência de a representação, penso que coacionou muito bem o eminente relator, para o início desse dever do Estado, que é coibir. E esse dispositivo não está, como todos na Constituição, não estão. Por acaso, é porque faz parte de uma mudança cultural e civilizatória. Vejam, vossas excelências, que eu citei uma lei, pode parecer muito tempo, mas não tem 200 anos. Há menos de 200 anos atrás, ainda no Brasil, podia o homem que encontrasse a sua mulher em agutera e matá-la. O adulto não dependeria do Estado social, mas a ela sempre poderia matar. É um processo civilizatório e o Estado é partícipe, hoje, ao contrário do que foi no passado, dessa promoção, sem dúvida nenhuma, que no caso se aplica, da dignidade da pessoa humana, independentemente de sexo, raça, opções, como está no nosso texto constitucional. Por isso, Sr. Presidente, e fundamentando especificamente o meu voto no 226, para o que foi oitavo, para além do princípio da dignidade da pessoa humana, já citado, eu acompanho o eminente relator e julgo procedente à ação. Ministra Cabelúcia. Também, Presidente, eu acompanho o ministro relator, acentuar, vou fazer a juntada do voto, e vou acentuar, basicamente, que, tal como o ministro Marco Aurela acentuou, a interpretação que agora se oferece para conformar a norma Constituição, e para isso basear-se exatamente na proteção maior à mulher, na possibilidade, portanto, de se dar cobre à efetividade da proteção, da obrigação do Estado de coibir qualquer violência doméstica. E isso que hoje é chamado ainda, não sei se com um certo eufemismo, com um certo cuidado de que nós somos mais vulneráveis, na verdade, não são mulheres vulneráveis, são mulheres maltratadas, são mulheres sofridas, são mulheres, e todas nós que passamos por situações que, na generalidade, não se precisava se a dignidade fosse de ter. As mulheres realizadas, não é? Exato, estão tentando ficar forte, cada vez mais, e ação como essa, e discussões como essa, que nos permitem exatamente ver essa possibilidade. Também acho que a preocupação de V. Exª, que sempre cala fundo, porque se isso quer dar maior proteção, qual é a maior proteção? E, portanto, sua lei, já que nós somos legisladores, e a escolha já foi feita pelo legislador, me faço pensar, realmente, acho que V. Exª tem toda a razão, uma preocupação com, claro, com todo o talento de V. Exª, com todo o saber realmente, mas eu tenho a impressão que nós tivemos algumas mudanças que nós ainda não completamos, na sociedade, eu digo. O que era um espaço público, e que a gente escutava, briga de marido e mulher, ninguém mexe a mulher. E é um celebão, um sonetozinho, do Drummond, que diz o que se passa na cama é segredo de quem ama. É bem certo que aqui, quem bate, não ama. Então, o varejo é um sonetozinho. O que se passa na cama? Não, se for violícia, o Estado não entra. Essa é a grande mudança. Acabou a história de achar que, porque era entre quatro paredes, o Estado não entra, ou, contrariamente, que se está em praça pública, que é público, conforme um de nós servidores públicos em praça pública, podemos estar numa situação de privacidade. Você está num telefone, então, uma pessoa sua, apesar do espaço público, isso aí é um ato de garantia da privacidade. Essa mudança ainda nós estamos passando por ela, mas aqui o que eu acho que é preciso levar em consideração, é rigorosamente, o escopo da lei, o objetivo da lei, que é de dar maior proteção. Por isso, eu acho que a interpretação oferecida, com as vezes, vossa excelência, nunca pôs como preocupação. Claro, sempre salutar o que me faz pensar, mas é que eu acompanho o relator para também julgar procedente para o fim específico de dar a interpretação conforme, sem embargo também das ponderações do ministro Junac, e assim como eu poderia me tentar a digna, eu acho que o ministro Toffoli agora também acentua, que é exatamente o parágrafo do artigo 226, e nesse sentido, eu faço a juntada do meu voto para o Bucará procedente, dando a interpretação conforme a norma, as normas da lei 11.340. Ministro, Ricardo Levadoska. Senhor presidente, eu, da mesma forma como fiz anteriormente, quero saudar e cumprimentar o meu antirrelator pelo brilhante voto que trouxe, assim como os belíssimos argumentos que foram veiculados pelos colegas que praticamente, ou na verdade, esgotaram a temática. Mas eu me permitiria trazer a colação ao debate em outro aspecto. Eu gostaria de salientar que penso que nós estamos diante de um fenômeno psicológico e jurídico que os juristas denominam de vício da vontade, e que é conhecido e estudado desde os antigos romanos. E as mulheres, como está demonstrado estatisticamente, isso foi sedentado por todos os oradores e todos os magistrados que me antecederam, não representam criminalmente contra o companheiro ou marido em razão da permanente coação moral e física que sofrem e que alibem a sua livre manifestação da vontade. Esse vício da vontade é conhecido e estudado pelos juristas brasileiros, consta de nossa leiração civil e penal desde muito tempo. O código penal, por exemplo, no artigo 22, fala em coação irresistível, inclusive afasta a punibilidade daqueles que agem sob uma coação irresistível. E o código civil vigente, o novo código civil, no artigo 151, também trata da coação como um vício insanável da vontade que alula, inclusive, o ato jurídico, o negócio jurídico. Quando uma das partes age, e aqui leio o artigo 151 do código civil, age sob fundado o temor de dono imunente e considerado a sua pessoa, a sua família ou aos seus bens. O que acontece com a mulher, sobretudo a mulher, enfim, fragilizada, que se situa nos estratos inferiores da camada social? Ela está exatamente nesta condição, sob permanente temor de sofrer um dano pessoal ou que seus filhos ou familiares sofram um dano ou que seu patrimônio, de certa maneira, sofrem também algum atentado. Portanto, a mulher não representa porque sua vontade é viciada. Então, este é um argumento que eu modestamente aduso aos debates aqui travados, mas querendo concluir que adiro integralmente ao doutor voto do dominante ministro Marco Aurélio para julgar procedente ação e dar também interpretação conforme ao artigo 41 da Lei Maria da Penha nos exatos termos em que foram colocados pelo ministro Gilmar Mendes que está pedindo sobre o processo de voto. O ministro Gilmar Mendes está pedindo sobre o processo de voto de recente de retirar. Vamos falar mais sobre o que já se falou. O que eu verifico aqui? que nós estamos afastando essa representação daqueles delitos previstos na lei na 2099. Mas há um detalhe aqui. O Ministério Público também aduziu de forma bastante singela que, por exemplo, nos crimes previstos no quadro penal que representam violência doméstica em que se exige representação, também não se aplique, também não se exige essa representação, como, por exemplo, um crime de ameaça, porque a simples ameaça é uma violência doméstica. Então, aqui, na conclusão, de respeito aos crimes em que esse inquisito impõe previsão em lei, outra que não é uma análise. não é como se dá, por exemplo, a ameaça do artigo 147 para a infinidade. O que se sustenta é que, nestas apontas, aí sim se exigirá a representação. O que se está de representação, não se sustenta, não se sustenta. Não são aqueles da lei de 1999, só para ler. Deixa eu ver, Deus não vai falar. Eu quero dizer, que eu saí, e para o senhor, eu me antecipar, porque o senhor, não é problema, presidente, então, como eu já manifestei nos debates, eu continuo um pouco dubitatinho em relação à solução alvitrada. Por quê? Não vou ter o tempo para, é um caso típico que eu gostaria de pedir vista, mas eu estou com o gabinete um pouco amelado, com tantas, para examinar a questão da perspectiva da análise dos fatos e prognoses, que é o que nós estamos fazendo em relação à atividade do legislador. O que nós temos no texto de Bolsonaro, não foi objeto de alguma consideração aqui, os chamados mandatos ou mandatos de criminalização. Por exemplo, quando diz que o crime do racismo é um crime inafiançável e imprescritível, quer dizer, o constituinte não deixa espaço para o legislador elogê-se que é o modelo, porque terá que ser criminalizada a conduta e ele estabelece inclusive a imprescindibilidade. Em outros casos, fala-se, por exemplo, também na inafiançabilidade, não é estabelecendo, portanto, algum tipo de critério. criminaliza a conduta. Em outros casos, nós sabemos, o texto constitucional ele é muito mais tanto, deixa o legislador muito mais vago, muito menos possível. A possibilidade de eleger, de avaliar, até se trata do tema no plano penal ou no plano administrativo, no plano de outra língua. Então, me parece que aqui eu tenho assim uma dificuldade de dizer simplesmente, como já se colocou no debate, que a metade de copia é totalmente muito dividida quando faz essa consideração do exército do lege ferenda. Se a melhor forma de proteger é a ação condicionada ou a ação pública não condicionada. Eu estou passando uma frase que eu repito de um juiz alemão chamado Arnais, que diz que nojujar é um povo fazer experiência só quer fazer experiência com o destino humano. Então, essa é a diferença. E aqui é um pouco isso que ocorre. E aí vem, inclusive, aquela menção que aparece no evangelho que, às vezes, querendo fazer bem, faz-se mal. Então, é preciso ter cuidado. Mas como nós estamos aqui fixando muita habitação? Que é que é totalmente diferente constitucional? nós podemos rever desde o exemplo de fatos? Eu vou acompanhar o evangelho. Mas, então, eu quero realmente compartilhar as angústias aqui que vão na minha alma, porque, primeiro, primeiro, a própria fundamentação do evangelho fundamental de corte constitucional, definitivamente, inclusive, do evangelho evangelhador, nós temos que dizer qual é o fundamento da inconstitucionalidade. Não pode ser um fundamento espiritual, não pode ser um evangelho em outro momento, porque a lei é boa, e agora o evangelho optou por um modelo, eventualmente, na minha visão, um tempo contitual, o evangelho total, o senhor para fazer as eleições, e nós sabemos, porque a questão que nós discutimos aqui, no social, que preocupa os próprios alternadores, é que, às vezes, a população penal pública incondicionada vai ser um elemento de tensão familiar, e o evento muito de desagregação familiar intersponsional, que é um mínimo de integração, daí o ministério realmente seguro de que essa fórmula que nós estamos a elogiar, como aquela que, de fato, conduz com o princípio da proteção insuficiente, como em relação à alternativa, de fato, adequada para dizer, então, que há uma incondicionalidade, mas, diante das construções, e diante da possibilidade de que venhamos, eventualmente, a prever, eu vou fazer essa construção, eu vou, depois, juntar notas sobre esse assunto, porque, realmente, nós estamos aqui, volto a dizer, que eu fiz no debate, num campo extremamente sensível, que é o da constitucionalidade do direito penal e processual penal, né, podemos nós, daqui a pouco, dizer que o legislador, podemos, eu vou também, mas temos que fundamentar o fundamentado bem, o bom e mal ao criminalizar uma conduta, vai dizer, haveria outros membros invasivos, não é, ou, como faz aqui, veja que o texto funcional, diz que cabe a lei estabelecer se a ação pública será condicionada ou incondicionada, então, é preciso que se tenha uma enorme cautela quando se liga com esses temas, e na prática é essas primeiras coisas que tem literalmente dividido a doutrina, nós não temos um juízo seguro em relação a isso, e aí, essa é a delicadeza do nosso afazer, muito mais delicada do que, inclusive, se lembram de todos os clássicos sobre a tribuna como juízo de segurança constitucional, do que até uma afazer legislativa em certa medida, por quê? Porque um imagilador, como eu disse, pode fazer um experimento e verificando que essa fórmula é equivocada, é revogada, revoga. Para cortes ou para órgãos do nosso perfil, essa opção já é muito mais difícil, embora possamos até ouvir, como eu já disse, as nossas decisões vêm botadas, pelo menos, desse caráter de durabilidade ou de uma base de reversibilidade num dado tempo, pelo menos. Por isso, um dado importante também, eu estou de acordo com o nosso senhor da excelência, é que, qual seja a decisão que nós tomemos, amanhã depois, se o legislador consciente, mas há uma pesquisa, estatística, quiser retornar ao sistema da ação penal condicionada, ele vai encontrar o obstáculo da declaração de insinternalidade. Mas, dizem, o legislador não terá opção dentro de uma realidade. Mas, o legislador não terá opção de uma realidade. Se a manhã do Deus é isso, isso é o ponto também. A doutrina dos casos julgados é no sentido de que a declaração inconsionalidade não inculpe o problema de ativa. eles vão levar para a situação seguinte, olha, nós vamos para o malão que já foi puto por um constitucional e vamos para a busca mal na média. Até não é é tão simples assim. Isso aí é muito melhor. Sim, mas tudo é isso da toda. Isso é o nosso de ser os maiores. Mas enfim, por exemplo, eu vou com essas resolvas de fundamentação chamando atenção para a abricadência desses mistérios exatamente se tratando de norma de caráter penal, penal processual penal, por exemplo, você tem que registrar essas preocupações porque como se diz acacianamente as consequências vêm depois. aí nós podemos nos deparar com essa fórmula do evangelho não é querendo fazer o bem acabamos fazendo o mal. Mas eu também não disponho de dados para seguir na outra alternativa desenhada que é a de chancelar a fórmula legislativa adotada quanto a ação pública condicionada. Mas gostaria de deixar essas observações em vista à delicadeza do tema de que nós estamos a tratar para dizer. Ministro, eu sou totalmente insensível aos argumentos expostos por vossa excelência e pelo ministro Gilmar Mendes. Mas eu noto que a nossa Constituição assim como todas as outras Constituições modernas se desmuda em um determinado grupo social ela só aponta para um determinado grupo social e dedica a esse grupo social um capítulo uma exceção com uma finalidade que é a finalidade de conferir proteção. A Constituição só traz a tona só desmuda grupos sociais com essa finalidade. Não há nenhum capítulo ou dispositivo da Constituição dedicada a um homem branco de características caucasianas. Não é? Com isso eu quero dizer que a Constituição ao desmuda a certos grupos sociais ela o faz porque reconhece a condição de vulnerabilidade desses grupos. Isso é a própria Constituição que reconhece quando ela estabelece regimes especiais para esse grupo quando ela provei que o legislador vote normas protetivas de que esses grupos vão se beneficiar. Ora quando o legislador levando em conta o que diz a Constituição é o benefício desses grupos vota normas ou leis que embora no intuito de avançar os direitos avançados e proteger os direitos desses grupos vulneráveis e destacados embora a intenção tenha sido boa na verdade essas normas se revelam ineficazes e insuficientes quando isso ocorre eu acho que é é devor dessa corte constitucional tomando em conta esse fracasso da norma votada pelo legislador e levando em conta esses dados sociais que são inegáveis não é? são tão inegáveis que a própria Constituição os toma em conta é devendo essa corte reverter essas políticas na busca de de uma outra direção que vá esta sim no sentido da proteção e é o que ocorre aqui não é? foi votada pelo Congresso essa lei que tinha um determinado objetivo mas quando ela foi colocada em prática outros fatores sociais intervieram e retornaram ou atornam ineficazes e é esta a fundamentação é a base não é? constitucional de toda dessa orientação que nós estamos tomando hoje ao dar ao darmos interpretação conforme a esse dispositivo e por essas breves razões eu acompanho também o relator e a coelhação do procurador-geral da república tal como posso falar senhor presidente eu me detenho em um particular na leitura do parágrafo oitavo do artigo 226 da constituição cuja dicção é esta o estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que o integram criando mecanismos ferramentas mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações nem preciso enfatizar que a lei Maria da Penha se embute se inscreve nesse saudável necessário até propósito constitucional mas é interessante observar como Peter Robert parece que acertou o enxergo quando passou a falar de uma sociedade aberta dos intérpretes da constituição isso porque não raras vezes encontramos subsídios para interpretar a constituição em obras em pensamentos em textos de pessoas que não fazem parte da área jurídica um texto da obra que li ainda há pouco de Rosane Teixeira de Siqueira e Oliveira uma passagem muito interessante de Bourdieu uma passagem de Pierre Bourdieu que é sociólogo não é jurista que era ou era sociólogo perfeito é como que sintonizado com outro que já morreu é brasileiro Paulo Freire Paulo Freire ministro Celso de Mello dizia o seguinte o sonho do oprimido é ser não o opressor do opressor mas o opressor dos seus antigos companheiros de opressão ou seja o sonho do oprimido é ser o opressor dos outros oprimidos e não ser o opressor do opressor olha o que disse Bourdieu diz o seguinte os dominados ou seja os oprimidos os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista não deles os dominados aplicam categorias do ponto de vista dos dominantes as relações de dominação fazendo-as assim ser vistas como naturais como se as relações de dominação fossem naturais o que pode levar a uma espécie de autodepreciação dos dominados de de auto digamos assim desprezo de auto menoscabo de auto rebaixamento do ponto de vista da sua autoestima ou até de auto desprezo sistemático aí diz na representação que as mulheres fazem do seu sexo do seu gênero como algo deficiente feio ou até repulsivo ora estamos diante de um problema cultural não só jurídico por isso que eu falei ao mesmo tempo de o apacionamento que o ministro Marco Aurélio fez a meu sentir foi rigorosamente jurídico lastreado na constituição sobretudo com reflexos positivos no plano da cultura e do processo civilizatório como um todo e de fato nós estamos aqui tratando de normas jurídicas a partir da constituição que fogem um pouco daquela definição simplista de que o direito é uma técnica de controle social notadamente pela regulação de condutas de comportamentos intersubjetivos ou intergrupais há leis a normas que são estruturantes estruturais porque mais do que regular condutas topicamente pontualmente consideradas elas querem mudar uma cultura como diria o ministro Rosa elas querem quebrar paradigmas porque são paradigmas ultrapassados que boicotam um processo civilizatório de emancipação de libertação de mentes e de espíritos sabendo que o preconceito realmente atua no sentido de escravização mental e essas normas que visam estruturalmente a combater uma certa cultura como a cultura do patriarcalismo essas normas no fundo estão mudando mentalidades querem mudar as mentalidades dominantes porque quando se muda mentalidade o efeito é conhecido nós nos transformamos como pessoas não mudamos apenas o nosso comportamento a nossa conduta porque nós podemos mudar a nossa conduta até no sentido do não preconceito mas por conveniência digamos para praticar o politicamente correto para não posar de ultrapassado mudamos a nossa conduta no sentido socialmente desejável nós continuamos a mesma pessoa no fundo preconceituosa então esse tipo esse artigo 41 ministro Marco Aurélio me parece que ele busca mudança de mentalidade e portanto de quebra de paradigmas culturais e por isso a proposta de vossa excelência de afastar a obrigatoriedade da representação da agredida como condição de propositura da ação penal pública me parece reinado com a constituição porque a agredida num contexto cultural patriarcal imitentemente patriarcal mais do que isso machista como o nosso a agredida tende a condescender com o agressor por uma ponderação por que veio a UNE a exigência de representação na lesão corporal leve porque se tomou esse crime de menor potencialidade ofensiva indaga-se a violência doméstica desaguando na lesão corporal leve é de menor intensidade ofensiva não é nem se não podemos reputar 9.699 mesmo que seja fisicamente de menor potencial ofensivo juridicamente não é é a distinção que queres fazer entre o ser e o deve ser e suma foi por isso que o acorde disse o seguinte muitas vezes entre o forte e o fraco a lei é que liberta a liberdade é que escraviza não se pode deixar totalmente a critério da agredida a sorte da percepção penal do agressor repetindo ministra o que a senhora permitiria só na linha exatamente que a senhora acaba de dizer não vou tomar o tempo do tribunal demais isso que a senhora acaba de dizer que está na lenda que o ministro Marcarando enfatizou tanto sobre o antivoto que se respeita exatamente a uma condição que se estudou tem sido um síndrome de estocolo que vale nos sequestros em que o refém chega um momento em que ele começa a se sentir realmente amigo e a vida dele depende de todos do outro que ele começa a achar que ele gosta do outro e essa síndrome que é estudada só para as casas de sequestro hoje várias vezes eu leio na neurociência e aplicarei também às mulheres que sofrem durante muito tempo que às vezes eu vejo ela expressando não o tapinha como se fosse uma coisa pequena mas que é uma violência física de todo jeito mas que seria algo que como o ministro Marcarando acaba de voar só será que seria menor mesmo para quem todos os dias foi quebrantado mutilado enfraquecido o que tem e aí também se achar que a vida dele depende deste que pelo menos não deixa sobreviver é aplicável aqui isso eu não sei eu não sei sim o ponto de ver se você quer dar um batismo energia da violência parece que a síndrome de escopórum já é aplicada isso mas eu agradeço o nome do agave tocador de violão e o ministro Fux também toca violão lutar nós estamos afinando as nossas vozes pelo mesmo diapasão na verdade a lei aqui protege a agredida dela mesma da sua excessiva condescendência enfim pela sua fragilidade pela sua fragilidade pela sua vulnerabilidade histórica no ex-ministro Acum Barbosa bem assim como Lacordet disse que entre fracos e fortes ou seja entre hipossuficientes e hipersuficientes a liberdade é que escraviza e a lei é que liberta há uma fábula conhecidíssima a mesma liberdade para lobos e cordeiros é excelente para os lobos por isso senhor presidente eu acompanho o ministro Marco Aurélio e faço a mesma interpretação conforme que sua excelência fez nos artigos 12 inciso 1 e do artigo 16 da lei 11.340 para assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal palavra Augusto Sérgio senhor presidente tem voto voto escrito nem irei ler tendo isso a tentar da hora antes de mais nada reafirmo as premissas que já expus hoje mesmo nessa plenária quando do julgamento da primeira ação declaratória de constitucionalidade em torno do processo de consolidação dos direitos da mulher e dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu no talamento na década de 90 vindo posteriormente no que se refere a violência familiar e doméstica contra a mulher a estabelecer e a positivar em texto normativo a vigente lei Maria da Penha mas isso tudo vai constar no meu voto escrito eu apenas desejo observar senhor presidente que as decisões proferidas na sessão plenária de hoje pelo Supremo Tribunal Federal representam marco importante no processo de definição e consolidação e concretização de um dos tópicos mais sensíveis que compõem a agenda dos direitos humanos em nosso país especialmente se tivermos em consideração as consequências positivas que certamente resultarão dos julgamentos hoje conferidos de um lado fortalecendo e conferindo maior eficácia aos direitos básicos da mulher netamente da mulher vítima de agressão e do outro tornando efetiva a reação do Estado na prevenção e na repressão aos atos criminosos de violência familiar e doméstica contra a mulher reconheço que há uma grande discussão em torno do tema que foi também novamente examinado pelo ministro na Coreia em seu doutro voto tanto que no âmbito do próprio regrejo superior tribunal de justiça essa questão sofreu grandes divergências entre as duas turmas entre a quinta e a sexta turmas posteriormente a terceira sessão uniformizou aquela jurisprudência que veio depois a ser reafirmada em sede de recurso especial com caráter repetitivo como aqui aludiu a eminente ministra Rosa Weber o superior tribunal de justiça entende que a persecução penal em casos como este dá-se mediante representação vale dizer mediante ação penal pública condicionada condicionada a essa verdadeira delação postulatória que a vítima dirige ao ministério público então senhor presidente nós estamos interpretando não a constituição segundo a lei mas basicamente como deve ser a lei segundo a constituição e em subsespecto o ministro relatou deixou claramente estabelecido o significado da exclusão da lei dos atos de violência doméstica e familiar contra a mulher do âmbito normativo da lei 9.099 de 1995 com todas as consequências não apenas no plano processual mas também no plano material e quando falamos de representação representação como um requisito necessário a legitimar a atuação do ministério público nós estamos escolhendo direito material ação penal não é matéria de direito processual mas é matéria de direito penal e a representação ganha um significado muito importante nesse contexto e é tão importante a lei Maria da Penha sobre todos os aspectos inclusive sobre estes que estão sendo agora objeto de julgamento nesta apresentação direta que como salientou bem e agora mais proximamente de mim o eminente ministro Carlos Brito é fundamental que se dê atenção que dispõe o parágrafo oitavo do artigo dos livros em 26 na Constituição da República onde há realmente um mandado de legislação dirigido ao Congresso Nacional para estabelecer mecanismos de coibição de inibição da violência familiar e da violência doméstica e é tão importante essa regra da Constituição que se por alguma razão a lei Maria da Penha viesse a ser revogada globalmente e integralmente pelo Congresso Nacional nós teremos aí instaurado uma situação por legislação revogadora supervivente uma situação de inconstitucionalidade por omissão porque novamente o poder público teria suprimido uma importante conquista alcançada alcançada pelas mulheres em nosso país e isso daí feriria claramente o postulado constitucional que leva retrocesso em matéria social e em matéria de direitos e garantias fundamentais finalmente o presidente da Penha vai concluir embora de tudo desnecessário mas o fato que os parâmetros de controle no caso foram ressaltados pelo eminente procurador-geral da república quando deduziu a sua pretensão nesta ação direta constitucionalidade como pelo eminente governador e pelos eminentes juízes desta corte sendo um lado é verdade há um parâmetro de controle genérico como postulado da dignidade da essencial dignidade da pessoa humana mas a mim parece que há um outro que é mais específico e igualmente aplicado ao caso e que se refere a uma das dimensões em que se desenvolve o princípio da proporcionalidade e que consiste na vedação da proteção insuficiente toda vez que o Estado adota medidas que possam fragilizar ou reduzir a proteção jurídica por ele devida a determinados extratos da população nesse caso torna-se evidente a ofensa à teus constitucional se o presidente eu acompanho interiormente o doutor voto por virar o governamento do ministro na coragem eu gostaria antes de externar meu ponto de vista só vou lembrar uma coisa que de certo modo já formulou algumas intervenções dos ministros que não é apenas a doutrina jurídica que se encontra dividida quanto ao alcance da lei eu tenho nós aqui por exemplo estudos estudos de várias associações dedicadas a defesa de gênero como o coletivo feminista de São Paulo Instituto Neons dedicado à prevenção e à interrupção de violência entre o familiar de gênero o IPEA o IPEA todos mostrando outros aspectos que a vez dos quais não foram sequer considerados nesta assentada tem por exemplo uma eventual conveniência de se manter o procedimento da lei do IPEA do IPEA porque a soberedade tem um dos ingredientes tão importantes do combate à violência quanto mais rápida for a decisão da causa maior será sua eficácia segundo a oralidade clássica do IPEA é um setor importantíssimo sobre o que essa violência é uma violência que se manifesta no seu entidade e moralidade e desempenho e fazemos sabendo outros anos conheço muito bem como essas pessoas interagem com a presença do magistrado as audiências prévias previstas etc muitas palavras há vários aspectos que poderiam ser considerados também no programa que eu acho de grande complexidade grande complexidade mas eu vou marcar a minha posição não como uma mera oposição a doutora mas eu quero deixá-la como uma advertência para o legislador que no caso segundo todas as presenções tinha boas razões para dar caráter condicionado a ação penal em outras palavras eu não posso supor que o legislador tem sido neste caso leve ano ao estabelecer o caráter condicionado dação penal que ele deve ter levado em consideração com certeza porque isso foi decorrência de várias audiências públicas e no outros trazidos por pessoas da área da sociologia das relações humanas que evidentemente trouxeram dados capazes de justificar esta concepção da ação penal com caráter condicionado e mais acho que ela deixa transparecer uma coisa importante não obstante o ministro Ricardo Levan Dores tem aludido a eventual existência que pode até ser quase regra na grande maioria dos casos de vício da vontade da mulher ofendida mas como não podemos dizer que isto seja uma regra de caráter absoluto que muitas mulheres não fazem a relação não é uma notícia química por uma decisão que simplifica o exercício do âmbito substancial da dignidade da pessoa humana que é a responsabilidade do seu destino isto é uma demoração que não pode ser descurada o ser humano se caracteriza exatamente por ser sujeito da sua história a capacidade que ele tem de se decidir por um termo isto me parece que tem expedição a admissão desta norma dessas duas normas a ver contestadas mas alguma advertência vai ao legislador porque ele considera os seguintes riscos ele considera os seguintes riscos a possibilidade de intimidação da mulher para levar a notícia clínica porque ela sabe que não vai poder influir no desenvolvimento dação penal e não vai poder paralisá-la alega-se alega-se que terceiros poderão fazê-lo mas a notícia de terceiros é sempre excepcional essa violência que eles sempre se dá no âmbito doméstico e é do conhecimento apenas das pessoas da família há casos vamos dizer marginais que pela brutalidade isso extravasa os muros da residência e enxeram o relacionamento de vizinho mas isto não significa necessariamente uma condição ineficácia porque tiveram a detergência de notícia de terceiro e perder o risco e não haver notícia alguma alega-se que a mulher ignora vamos dizer as sutilezas jurídicas de uma ação autóbica e neste caso para mim a situação é ainda pior por quê? porque há o risco de ela ser continuando a conviver com um parceiro que a ofendeu e pode ter sido uma ofensa eventual e isolada de no meio dessa convivência eventualmente já pacificada de uma renovação do pacto familiar sobrevendo uma sentença condenatória que terá no seno da família consequências imprevisíveis por outro lado isto pode desencadear maior violência por parte do parceiro e do parceiro por quê? primeiro no verbo o homem e a impossibilidade de a menor publicidade da ação penal constituir um impedimento a essa violência feito de ser ação penal não pede que o parceiro se querem ouvir no caso antes acirra a possibilidade dessa violência porque ele sabe que o homem terá estará agora sujeito a uma situação que escata a sua possibilidade de intervenção dentro da atuação da mulher em outras palavras ele vai se ver numa situação em que vale ocorrer de tomar uma atitude de represália mais violenta quanto ao fato de ele ter sido processado por uma lesão leve por outro lado e esse me parece o aspecto que mais me preocupa e que mais me incomoda e que mais me pergunta e esta é a razão pela qual eu estou tomando essa atitude eu acho que nós de exigência estamos tomando uma atitude em que nós estamos assumindo esses riscos e assumindo esses riscos com toda a divisão da situação familiar nós estamos concentrados na situação da mulher e merece evidentemente todas as nossas preocupações e toda a preocupação do ordenamento junto suponha indiscutível mas assim o legislador como constituinte levando consideração como valores e tem que ser de algum modo compatibilizados este é a necessidade da proteção da produção da mulher e a necessidade da manutenção da situação familiar em que está envolvida não apenas a produção da mulher ou a condição do parceiro mas também filhos netos outros parentes e que é um amamento fundamental na mecânica da sociedade por estas razões que não representam absolutamente discordância intelectual ou postura adotada pela bota maioria eu vou votar vencido apenas para que isso fique marcado como uma advertência pelo legislador e eu faço uma expectativa maior do que expectativa uma grande esperança de que a bota maioria tenha aceitado mais uma vez proclamo o resultado o tribunal regou procedente a assentabilidade de constitucionalidade por votação e regou procedente a assentabilidade de inconstitucionalidade nos termos de voto do relator outro voto do presidente está encerrada a sessão de inconstitucionalidade